Me deu vontade de sair sem rumo De largar tudo, botou o pé na estrada De ver o mundo todo, todo mundo A mochila, a minha casa Quantas vezes não dá vontade de abandonar tudo E sair por aí de maluco no mundo Isso não é nenhum absurdo Na terra da sanidade é na loucura que me curo Abri meu mapa mundi, viajei no pensamento Na folha em branco da minha imaginação Trouxe uma canga de vale pra gata Um vidro cheio de vento e meu tempo passa em vão Vou voando o voo leve, tudo muda com o vento E meu tempo passa em vão E eu vou lento, vou alto, me sinto alto Mas não me puxe pra baixo, não Mas não me puxe pra baixo, não Tô bem aqui apreciando a visão Relato do solitário, voo do gavião Não me puxe pra baixo, não Mas o lobo solitário sabe que ninguém merece a solidão Tenho vontade de sair sem rumo De largar tudo, bota o pé na estrada De ver o mundo todo Não me puxe pra baixo, não me puxe pra baixo, não Os zonas do mundo se encontram dentro de você Os melhores lugares do mundo se encontram dentro de você Tudo dentro de você Então busque dentro de si Mas você e meu amigo não esqueça de sair E sem sair do lugar Eu viajei o mundo, viajei o mundo Sem sair do lugar Naveguei na superfície E mergulhei tão profundo E a mochila é o máximo que eu posso carregar Desconheço a lei dos homens Porque sigo a lei divina Eu e minha mochila Nove ilusões a cada esquina Eu e minha esquina Nove ilusões na minha mochila Eu e minha mochila Nove ilusões a cada esquina Vivo a vida de passagem Sem pressa de chegar Diferente, vamos um tempo Assim passa devagar Onde tiver que chegar Deixa a vida me levar Não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar Me deu vontade de sair sem rumo De largar tudo Bota o pé na estrada De ver o mundo todo, todo mundo A mochila, a minha casa Me deu vontade de sair sem rumo De largar tudo Bota o pé na estrada De ver o mundo todo, todo mundo A mochila, a minha casa Me deu vontade de sair sem rumo De largar tudo Bota o pé na estrada De ver o pé na estrada De ver o mundo todo, todo mundo A mochila, a minha casa A mochila, a minha casa